Dentro de quadra, Duda tem assumido o papel de comandante do jovem time de Vitória. E ele sabe a responsabilidade que tem neste momento do campeonato. Eles perdem, né, pra gente sempre estar ajudando e por ter experiência a gente come. Passa um pouquinho das coisas pra ele, né, de como tem que ser o trabalho. Vitória é a equipe mais nova entre os quatro semifinalistas do estadual. Anchieta, adversário deste sábado, tem cinco jogadores na seleção brasileira, treinada por Júnior Negão. Mesmo assim, a expectativa é que a juventude possa fazer a diferença em cima da maior experiência do adversário. Eu acho que não tem questão de experiência ou não, entrar dentro de quadra é determinação, entrar focado pra vencer a sua partida. O Wilker é o vice-artilheiro da equipe com quatro gols. Com o Duda em quadra, o futebol dele e de toda a equipe acaba ganhando em qualidade. Sempre ajuda a gente nos treinos, dentro do jogo passa tranquilidade pra gente. O que eu falo pra eles é o seguinte, vocês têm a obrigação de fazer a jogada e fazer os gols. E deixe que a gente segure aqui atrás. Time novo, mas consciente de que pode assumir o favoritismo. O mais importante que eles fazem é jogar com alegria. É o que a gente vem pregando dentro dos treinos, né, no nosso dia a dia. E eu acredito que eles vão surpreender mesmo, vão chegar lá e nossa qualidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.